Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal e dessa vez galera eu queria trazer para vocês aqui o evento que está tendo esse fim de semana que começou hoje é o evento de ganhar AK47 Trevo durante 30 dias, se você adquirir na realidade esse prêmio, você vai ganhar durante 30 dias e é bem simples, você tem que vir aqui, partir na ranqueada, muita gente não sabia como funcionava essa questão, muita gente não jogou ainda confronto entre equipes, clica aqui, confronto entre equipes, iniciar, bem simples, ele vai te lançar em um time aqui, aleatoriamente e você vai jogar 10 partidas e GG, tchau! ele já está procurando, partida em andamento, 5, quando chegar nos 16 ele vai te jogar na sala e é só tu jogar são 10 partidas, é bem rapidinho galera, eu vou jogar até 1 aqui para vocês e vamos fazer esse evento, cara, que é uma arma muito show, essa AK47 Trevo e você pode adquirir ela de graça, sem fazer nada é interessante que você faça o evento o evento vai estar disponível sexta, sábado e domingo você vai ter que fazer essas 10 partidas nesses 3 dias ou seja, como hoje é domingo tu vai ter que estar fazendo essas 10 partidas hoje ah, eu já joguei 2 ontem, então tu vai ter que fazer mais 8 é o somatório dos 3 dias somatório de sexta, de sábado e de domingo entenderam? como é cedo galera, ó não tá enchendo a sala ainda tá em 6, ó não anda dali muita gente também nem sabe como faz pra pra jogar ranqueada como que funciona o sistema de rank mas é bem simples como não completou a sala galera eu vou ficando por aqui desde já eu agradeço quem assistiu até aqui deixa o teu like não tem segredo do jeito que eu ensinei a sala vai encher você vai jogar 10 partidas você vai ganhar na sua conta like aí galera tamo junto compartilha com um amigo teu marca um amigo teu pra que ele ganhe também essa arma aí isso aí é de graça e é isso aí tamo junto é nóis a minha página tá aqui embaixo o meu facebook tá aqui embaixo eu tenho um grupo no facebook também que é novos talentos crossfire vai lá dá o app lá que tu sempre vai acompanhar o que a gente tem de novidade e tudo de bom eu só posto lá galera é isso aí tem um site também tamo junto vamos colar aí vamos fazer essa família crescer valeu galera fui o que é isso aí é isso aí o que é isso aí é isso aí O que é isso?